já criamos a beleza então a gente vai fazer o seguinte vamos fazer funcionar esse nosso cliente então vou pegar aqui o cidade que eu tenho aqui vamos mandar salvar como o nome de cliente certo cliente então aqui nós vamos trazer o nome do cliente só aqui nome do cliente e mais dados que posso trazer aqui como essencial agora no primeiro momento vou trazer o nome vão trazer o chover aqui o telefone e o fone com fone comercial então trazer ele e o fone comercial pois a gente pode ver o que faz muito bem manutenção de clientes está muito mais para a lista de clientes do que para a manutenção é então aqui é o meu campo que vou trazer lá que vai ser o código né aqui então vou trazer o meu campo cli nome e aqui vou trazer o campo cli fone comercial certo cli fone comercial usar ok muito bem não vou fazer agora se alterar nem se excluir tá então aqui que é o bicho vai começar a pegar digamos assim tá então vamos salvar esse aqui que a parte de cliente trouxemos esse cara aqui é bom a gente trazer mais itens na verdade né pessoal para poder ficar para poder na realidade caracterizar melhor um cadastro de clientes ok então vamos trazer mais alguns itens aqui botão direito aqui tabela opa selecionamos aqui botão direito tabela então inserir mais uma coluna tá agora vamos trazer isso daqui pra cá tá e esse aqui também vamos criar mais adicionar mais alguma coluna aqui telefone comercial nós temos aqui o nome do cliente até acho que eu vou fazer o seguinte esse aqui eu vou deletar essa coluna aqui e para não ficar muito grande eu tô trazendo então aqui o fone comercial vou trazer aqui também o mais algum algum item que possa ser interessante aqui como por exemplo cpf da pessoa vamos botar aqui ctrl c ctrl v cpf centralizamos ctrl c ctrl v centralizamos também e aqui vou trazer o ctrl 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 v centralizamos vocês já vão entender porque que eu tô fazendo tudo isso aqui pessoal vamos olhar então como é que está a nossa conexão aqui então ele faz Se ocorrer uma ação de exclusão Ele vai excluir então A tabela de cliente Onde eu clico código Seja igual ao parâmetro código Aqui seleciona então Todas a tabela de cliente Order by Clique nome do cliente Aqui seleciona todos De cliente E aqui todos de Cliente Então aqui por Clique nome Muito bem Já fiz o procedimento Já vamos fazer o excluir A gente já pode fazer Também aqui chamar Chamamos o cliente Ação de excluir código Clicódigo Então pro cliente já podemos fazer Pro alterar não Porque a gente não tem ainda O nosso formulário de alterar Nem o de inserir Mas a ordenação aqui A gente já pode fazer Então código Então a gente vai chamar então Então a gente vai chamar então O meu cliente E ordenar em ordem crescente E alfabética Vamos chamar então o cliente Chamar ele em alfabética Muito bem Salvamos o meu cliente Salvamos o meu cliente Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar então o meu Esquerdo E vou pegar aqui Veja que eu tenho que fazer esse procedimento De chamar Então eu vou pegar aqui o meu clientes Então quando eu clicar Eu abro o cliente E passo aqui No mainframe Jogo ele pra dentro do mainframe Vamos salvar ele Então vamos jogar agora pra lá O meu esquerdo Que é o que eu chamei aqui E o meu cliente Tá, vamos clicar aqui Atualizamos a página Vejo que o cliente agora já está chamando E olha só O que está acontecendo aqui Vejo que ele já trouxe Então aqui Os meus itens Mas vejam o que ele colocou aqui embaixo Colocou Todo esse conteúdo Dentro do Do meu alterar Então vamos ver O que foi que aconteceu Olhando Ah, olhando aqui Parece que está tudo ok Deixa eu selecionar E dar um ctrl x aqui Só pra mim fazer um testezinho Vejo que agora O div está Tá, no excluir Deixa eu salvar esse aqui Mandar pra lá Uma intenção de cliente Fazer um testezinho aqui Chamamos o cliente Agora está ok Vejo que agora funciona Beleza Certo Ele deu uma misturada Aqui nos códigos Mas vejam que ele está trazendo Aqui o código Tá certo Tem aqui a opção de exclusão Só tem um Então não tem como Eu testar isso aqui Agora então A gente vai começar A fazer essa parte Então pessoal Do cadastro Tá certo Parte de visualização Parte de impressão E vocês vão aprender Um monte de coisa Aqui nesse formulário De clientes Porque a gente vai trabalhar Então com Formatação Então de campos Na caso de máscaras Validação dos campos A manipulação ali Do sexo Usando o rádio grupo E etc Tá ok pessoal E também é parte De alterar Que a gente vai inserir Depois Tá Um abraço Tchau Tchau